Eu vou te tacar o serol finim Liga não porque hoje eu tô taradim Vou te tacar o serol finim Liga não porque hoje eu tô taradim Eu vou ando lá, atuar por cento igual grave e faz com o alto-falante Vou ando lá, atuar por cento igual grave e faz com o alto-falante Vou catucar, catucar, catucar Vou catucar com a piroca gigante Vou catucar, catucar, catucar Vou catucar com a piroca gigante Abra as pernas, sua filha da puta Pra você sentir a porrada gigante Abra as pernas, sua filha da puta Pra você sentir a porrada gigante Vou catucar, catucar, catucar Vou catucar com a piroca gigante Abra as pernas, sua filha da puta Pra você sentir a porrada gigante Que filha da puta de tchaca apertada Que vai encaixando na piroca Que filha da puta de tchaca apertada Que vai encaixando na piroca É disso que ela gosta, na onda da maconha eu taco no cu, eu taco no chote, eu taco no cu, eu taco no chote, eu taco no cu, eu taco no chote, que filha da puta de checa apertada que vai encaixando na pica Piroca na tua buceta, faz um baroninho que é bolado, pinha piroca na tua buceta, faz um baroninho que é bolado Pula bapu bapu, bate a buceta no saco, pula bapu bapu bapu, bate a buceta no saco Joga a buceta pros cria, que tá de gota, joga a buceta pros cria, que é do teu bar, ela quer piroca quer, ela quer piroca na cara, se é o DJ vai te tacar a vara Hoje eu vou em PH, eu vou mostrar que é o braço, hoje eu vou em PH, eu vou mostrar que é o braço, eu sarra essas putas, eu vou macetar no barrado, eu sarra essas putas, eu vou macetar no barrado É o DJJZ, o pentão adaptado, não é quem se movica com o pentão adaptado, pensa respeitar o hit make da porra toda encarada, ele é mesmo, DJJZ Vai tomar no cu, é o trem bala porra, tá dormindo caralho